TORRAS TORRAS Ah, você está aqui? Vem, tá na hora, Tom Vamos, já é noite E você tem que sair TORRAS TORRAS Vamos já pra fora Ora essa, se eu ficar muito tempo Com esta porta aberta Sou capaz de apanhar um resfriado de morte Thomas, será que você se resfriou? Ora, ora, poteci Acho melhor eu deixar você dormir aqui dentro de casa hoje Se você está resfriado É melhor você se ajeitar aqui perto do fogo Você está falando a verdade sobre aquele resfriado? Não? Não! Não! Tchau, tchau. Tchau, tchau.